Vencerei-te, Senhor Senhor da minha vida Deus da provisão Eu quero te entregar Minhas decisões Minha vida em tuas mãos Pois cuidaste de mim Antes de eu nascer Já me conhecias E quando eu Me achego a ti Posso sentir o teu agir E a tua graça Sobre mim Já posso ver A tua glória Pois o teu Espírito Me levanta E me faz viver Em teu nome O teu Espírito Me acalma E me faz vencer Em ti Sem pecado algum Se entregou por mim E posso eu te dar Em gratidão Minha vida em tuas mãos Pois cuidaste de mim Já posso ver Já posso ver Tua glória Pois o teu Espírito Me levanta Me levanta E me faz viver E me faz viver Em teu nome O teu Espírito O teu Espírito Me acalma Me acalma E me faz vencer Em ti Pois o teu Espírito Me levanta E me levanta E me levanta E me levanta Vencerei em ti Se lutar Vencerei em Ti, Senhor